Ah, não devemos fazer coisas tão malvadas E fizemos, vamos todos ser tomados Não devemos fazer coisas tão malvadas A criança que estava do meu lado foi sisso Não devemos fazer coisas tão malvadas E fizemos, vamos todos ser tomados Não devemos fazer coisas tão malvadas A criança que estava do meu lado foi sisso Um outro lugar, minha escola Que mais parece uma gaiola Vou a fazer e vejo minha mãe sair de seu esconderijo E começar a me seguir O meu papai tirando foto de mim Em cima deu um telhado incomum Embaixo o vovô já morto olharia para mim Sem motivo nenhum Nem lá embaixo da base secreta Minha irmã estava conversando inquieta Mas com os meus ouvidos cheios de lama Eu não consegui ouvir-se que palavras Ah, não devemos fazer coisas tão malvadas E fizemos, vamos todos ser tomados Não devemos fazer coisas tão malvadas A criança que estava do meu lado foi sisso Não devemos fazer coisas tão malvadas Se fizemos, vamos todos ser tomados Não devemos fazer coisas tão malvadas A criança que estava do meu lado foi sisso A criança que estava do meu lado foi sisso A criança que estava do meu lado foi sisso Vê um túmulo sozinho, crianças malvadas se reunião Todas com seus celulares espalhando coisas sobre mim Umas para as outras Todo dia eu falava e conhecia diferentes crianças Mas como sou uma boa criança Eu não com o risco desse levadar Ah, não devemos fazer coisas tão malvadas Se fizemos, vamos todos ser tomados Não devemos fazer coisas tão malvadas A única criança que devia assumir era Não devemos fazer coisas tão malvadas Se fizemos, vamos todos ser tomados Não devemos fazer coisas tão malvadas A única criança que devia assumir era você A única criança que devia assumir era você